E aí Salve gurisada beleza sejam muito bem vindos a mais um vídeo no canal e bom manos vamos continuar aqui no último episódio a gente descobriu que eles caras lá eles eram canibais eles queriam dar comida de gente para a gente comer agora a gente tem que tentar escapar daqui né velho vamos ver o que a gente consegue vamos investigar aqui o lugar a gente conseguir achar alguma coisa vamos lá vamos já estou frenético aqui vamos que vamos vamos escapar desse lugar aqui só ver que horas são para marcar que horário tá beleza deixa eu ver vamos investigar daqui né tem nada aqui atrás uma prateleira não tem saída tem um negócio aqui tá o cara começou a infartar agora velho só para ajudar também velho esse cara só fica puto não 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 é é é não 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 é não é é é é é é é Lily, eu estou desculpado, eu realmente, realmente estou. Em alguns minutos, nós vamos estar ficando em uma sala de loucura com um 6'4, 300lb, de verdade, assustado com o cara morto. F*** você! Nós podemos trazer ele de volta! Leave! Um dia mais tarde, mas agora nós temos que manter ele de volta. Não! Caramba, Kenny! Ele não está morto! Lily ainda está podendo... Lily ainda pode salvá-lo. Lily ainda pode salvá-lo. Mesmo o cara sendo um pau no cu, velho, fazer o que, né mano? Quanto mais gente, melhor, né velho? Eu lhe dei o benefício da dúvida. Talvez, nós deveríamos fazer o mesmo agora. Isso foi diferente. O Duck não foi batido. Mas, vamos lá! Nós sabemos que esse cara não vai conseguir. Lembra o que o Ben disse. Tem que destruir o cérebro. Vamos, Lily. Você não pode estar no meio desse mundo. Você tem que ter minha boca esta vez. Deus te abençoe, Lily! Eu preciso de você! Por favor, me ajuda! Não, meu Deus! Vamos lá! Acontece! Please! Ele está respirando? Não! Não! Eu não acho que isso! Ok, deixe-me levar. Continua com esse pulso. Você é estúpido? Ele vai virar! O que? Você está colocando todos nós em risco. Você é um filho de f***! Você é um maluco, Lily! Ele não mexeu a boca? Ele não mexeu a boca? Não! Kenny! Eu estou desculpa! O que? Eu estou muito desculpa. Eu apenas... Isso tinha que ser feito. Você não sabe disso! Sim, eu tenho, Lily! E assim é você! Eu estava cumprido, homem! Eu estou desculpa. Eu sei que... Não me toque! Não me toque! Na frente da menina, mano. Você está bem? Está terminando? Ainda não, não sei. Sim, por enquanto. Sim, por enquanto. Mas ainda temos que encontrar um caminho fora daqui. O bom é que as duas pessoas que sabiam quem era o Lee... Que era aquela... Repórter esse cara... Morreram, né? Então... Intriga... Querendo jogar alguma coisa na minha cara... Não vai ter como! Tipo, esse velho é um bosta. Merece você morrer. Lugar seguro, deram fora daqui... Seu walk-talk. Esses brincos que falam com a sua mãe e o pai... Não são essas que te fazem sentir melhor? Às vezes... Nós vamos sair, certo? Você encontrou um caminho fora? Estou trabalhando nisso. Desculpa, Lily. Mas eu acho que o cara foi muito escroto, velho. Mesmo o velho sendo um pau no cu, né, velho? Minha porra! Larry era um bom pai. Kenny está tratando uma outra, olha só. Ele era... Ele está confortado, né? Ele era um bom pai, vou falar. Só para confortar mesmo. Mas eu não sabia que ele tinha feito nada para proteger você. Ele era um bom pai. Vamos conversar com esse pau no cu aqui. Vamos ver o que tem para falar aqui, né, velho? Eu não quero ouvir, Lee. Você acha que eu gostei de fazer o que eu fiz? Eu sou o cara que não poderia parar para assistir a família de cães se derrubar. Mas se nós queremos sobreviver essa coisa, nós temos que ter as mãos para fazer a coisa difícil. Ou, pelo menos, um de nós também. Nós temos que sobreviver essa coisa. Nós temos que trabalhar juntos. Como você espera que a Lily trabalhe com nós depois do que ela só viu você fazer? Se ela quiser viver, ela vai trabalhar com nós. Se ela não, então a perda com ela. Eu sei que era necessário. Mas eu apenas esperava que a Clem não tenha que observar uma coisa assim. Eu não sei se ela vai enfrentar. Tá, vamos dar mais alguma averiguada por aqui. Não tem nenhum alçapão, nada, cara. Opa, aqui tem. Não tem um alçapão. Você tem um alçapão? Não tem um alçapão? Lúcio Lona Hang calor, ex eu sei. Não tem um alçapão, né? Não tem um alçapão... Ah... Que que isso aqui? Vamos dar um bisu. O que a gente pode usar? Preciso de uma moeda ou algo parecida. Eu preciso de uma moeda ou algo parecida. É importante. Ela pode nos sair daqui. Bem, eu não tenho nada. Por favor, eu preciso estar em si. Deus sabe que você merece tempo para gritar, Lily. Mas se nós vamos sair daqui, nós precisamos de sua ajuda. E o Larry. Eu acho que talvez tenha encontrado um caminho daqui. Mas eu preciso de alguma coisa para eliminar as escravidas no condicionador. Se você tinha algo que eu poderia usar como escravidão ou uma corda ou algo. Não. O que é ele? Olha, eu sei que isso é um turno de tempo para isso. Mas no final do motor. Larry... Larry mencionou algo sobre manter as cordas em seus bolsos. O que você quer? Minha bênção de destruir seu corpo? Sua permissão. Faça o que você tem que fazer. Sua situação tensa, mano. Vou até tirar a blusa aqui, mano. Que deu até calor, tio. O bagulho já até deu um trem aqui. Vamos ver se está nesse bolso, né? Um ringue. Minha mãe. Não se preocupe. Não estou tomando. Vamos ver nesse aqui. Aqui vamos. Dois quartos... E um dobo. Agora vamos... Vamos ver se a gente consegue... Realmente desparafusar esse negócio aqui, né? Vamos ver os amoneliadinhos aqui. Hum, deu certo mesmo. Cuidado, Lee. Nós não temos o dia aqui. Bem, aqui é o nosso caminho, Lee. Muito pequeno para passarmos. Sei que é bastante corajosa, acho que consegue. Acho que consegue. Estou com medo. Não é bem de estar com medo. Precisamos, Clementine. Ok. É o único que consegue, não tem jeito. O que eu faço quando eu sair? Vê se você puder chegar ao outro lado da porta e abri-la. Será que agora eu controlo ela? Não, acho que não. Tem muito barulho, velho. Que silêncio mais barulhento. Você está bem? Ninguém te viu? Não, mas... Há um homem fora. Onde você está indo? O que você importa? Cheney? Dá seu pau no cu do caralho. Lily, eu estou desculpa. Nós temos que ir. Eu sei. Eu só preciso um minuto para dizer bom dia. Ei, estamos bem, ok? Sim, isso é bom. A gente vai nos matar todos. Estou aqui. Cuidado de Lily, ok? Eu vou. Vamos ver o que o Kenny está fazendo. Esse maluco dele. Ele está querendo matar alguém. Ele vai pegar uma faca para matar os caras, fi. Caralho, os caras são tipo o massacre da Serra Elétrica, tá ligado? É uma casa humana. Vamos ver o que tem para a gente pegar aqui, né? Vamos ver se tem alguma coisa para a gente aproveitar. Tem coração aqui, mano. Tem um intestino, tá ligado? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Negócio de choque. Isso aqui é importante, né? Vamos... Ah, eu posso escolher que tipo de... Mano, eu vou pegar essa foice aqui, amigo. Bom que tipo, dá para escolher o que eu... O que eu... O que eu posso pegar. Isso que é da hora. Você pode escolher a arma que eu vou coisar, entendeu? Não. Então... Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá, não. Aqui era a porta. Aqui é um quadro com... Com... Os bois. Aqui foi de onde... Não tem nenhum comando. Aqui embaixo não tem nada. Opa, tem alguma coisa aqui. E é onde o sangue escorre? Achei que era algum alçapão para abrir. Vambora então, filho. O que você acha que você está fazendo? Estar na minha família de volta. O que você vai fazer? Vambora e pegar sua arma? Um bom plano como qualquer. Eu vou meio atrás, né? Fih, vou meter a foiçada nos caras, filho. Vou pegar essa foice. Vou meter na garganta do filho da puta. Que se foda. Tem que ver só se não vai dar merda, né? Tá uma tempestade aqui fora também. Bom, vou seguir em frente, né, velho. Segue em frente e olhe para o lado. Não dá para olhar para o lado. O que você está fazendo fora da barra? Oh, porra! É. E caindo no lugar como ele disse. Tu está sentindo no fogo como um aqui. Eu disse que não podemos manter tanto coito. Não esperar mistério. Quero que manter e... matar os grãos. É o que eu acho. Não está falando sobre todos nos caras. Oh, puta! O que devemos fazer? O que devemos fazer? É o que eu sei agora. Esta arma é uma arma. Isso é pra mim e vou me acessar. Quando eu deixei uma arma. Ele está sentado. por nós, pulamos em cima dele. Óbvio que vai dar merda, né? Vou pôr uma armadilha ali, só de brinks. Vejo onde ele está agora. Quer ver quando o brinque vai estar na minha cara? Caralho, morri? Filho da puta, o que eu tinha que fazer? Tinha que ter sido mais rápido. Vou pegar a força e mandar nele, velho. Caralho, eu sabia que tinha... Tinha que ter sido rápido, eu não fui rápido na primeira vez. Caralho. Joga na armadilha. Bom, o cara vai ficar preso aí pelo menos, né? De qualquer forma, preso ele fica. Caralho, eu morri aquela hora, mano. Não tinha morrido nem uma vez no jogo. Acredita, gente? Porra! Tudo bem que já dá pra voltar ali, né? Vixe, essa é a mulher do Kenny. Mano, se eu puder matar esse cara, eu vou matar. Porque você imagina, se eu deixar ele vivo, ele pode fazer isso com outras pessoas. Nunca, canibalismo? Foi isso que eu disse? Mark, nunca... Canibalismo? Canibalismo não é a resposta! Não são os Walkers com o suficiente de nós? Você tem que manter-me vivo! Se você me matar, a carne se torna. Você não pode comer! Você já está torna. Você não vai me matar. Me matar, só como ele não matou Jolene. Não! Matou mesmo. Foda-se. Ah, não! Kaja! Só vai. Eu vou manter o Primenta em seguro. Mano, eu não ia deixar esse cara vivo, vai Sou do mal, filho Mato mesmo Pau no cu Bota na conta do papa, amigo Tem uma tempestade do caralho aqui Até subiu o volume do negócio Quem... o que é isso aqui, gente? Tem alguém com uma sniper, velho? Tem alguém mirando? Ah, é o Doug O Doug, o que foi isso? O Código de Morris Você não me surpreendeu? Desculpe, mas eu recebi sua atenção Nós ouvimos escritos do barco, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Vocês estão loucas? Vocês estão loucas Eu sabia, eu te disse que não poderíamos confiá-los Onde está todo mundo? O que podemos fazer para ajudar? Larry está morto, eles cortaram os dedos de Mark e tentaram nos ensinar Jesus, eu sou doente Eles ainda tem o Doug e o Código de Mato E eu não sei onde está o Código de Mato Tudo bem, nós estamos indo para ajudar Não, se estourarmos a casa, causar uma panique Vocês dois tentam encontrar um caminho para trás Eu vou dirigir para a frente Você tem o que? Vamos lá Vamos lá Espera, você está seguro? Sim Não Os dois dos caras são doidos, velho Bom, então ela está viva ainda Desloque-se até a casa Não, por favor, não pegue o meu filho Vamos lá, mulher Descubra-se Eu não quero ajudar vocês Andy? Danny, é você? O que está acontecendo lá? Sim, sou eu É eu? Ele já percebeu já Deixa eu ir Por favor, volte-se Não vire aqui Ele tem que ir Estou indo Estou indo Vai, Brenda Não dá para fazer nada? Eu não posso entrar, velho Mano, se eu entrar Ela vai matar a moça, velho Não tem o que eu fazer? Caralho Só tem como eu entrar, velho Sério? Só dá para andar? Não dá para ir para fazer nada, velho Vai atirar É óbvio que vai atirar É óbvio que vai atirar nela, velho Baixe a arma, puta Não tem que terminar desse jeito Ah, tem um zumbi ali em cima, velho Só preciso enrolar ela Para ela subir um pouco mais Solte ela Solte ela Sobe mais, velho Filha da puta Pelo amor de Deus Que tenso Estou com medo de andar muito Por favor, não torne isso pior Vai zumbi, pega Puxa o cabelo dela Porra Meu Deus Eu sou de esticar o braço Meu Deus Eles estão tretando, velho Pegaram o Duck Atirou no Kenny, velho Vai merda, acalma-se Acalma-se Vai, filho Aperta, filho Vamos, filho Levanta ali Vamos Vai querer me jogar na cerca, filho Eu estou apertando a porra do ar, velho Aperta o ar Aperta o ar Vai, vai Meu Deus do céu Cara, não adianta apertar o ar, velho Vamos lá, Jabiraca Caralho Não apertei nada ali Eu achei que dava, tipo, pra Ter tempo pra escolher Isso é tudo que você tem, Lee? Você não é maluco Está terminado Eles não vão vir Eles não vão vir Não vão vir Não vão vir Eu posso escolher, velho Caralho Agora eu tô até de puta, velho Tem que escolher Eu não vou matar esse cara Ele que se foda Tchau Se fode aí sozinho, seu merda Ele vai ficar sem gasolina, sem comida, não tem ninguém Eu não tô nem aí pra esse cara Essa escolha foi foda Agora vamos ver que ele vai virar, né? Se a gente vai voltar pra aquela pousada, se vai pra outro lugar Se vai achar outro lugar Ei Lee, me desculpe por deixar o motor inattentado Eu nunca pensava que um laser pointer seria a coisa que salvou nossas vidas Se provavelmente deveria ter ficado, tô feliz que tenha chegado a tempo Eu tô feliz que você apareceu quando você fez Bem, nós temos que ficar juntos Eles realmente cortaram pessoas? Para comida? Sim, e Clementine quase comia Mano, isso é louco Clementine, ela não sabe, certo? Ela não viu a sua... Eu perguntei ela Esse mundo agora É hiding just unspeakable shit At every turn Were you guys able to salvage Anything good from the dairy? Não realmente St. John's took everything ahead Before the place got completely overrun With walkers Oh, eu fui capaz de pegar um par de suas coisas Back while Brenda não estava olhando Isso não funciona Você tem algum uso para isso, Doug? É apenas um camcorder A save-loss cheapie Deixa eu ver se eu posso conseguir Como você está fazendo? Eu vou estar bem Eu não sou tão jovem como eu era Hon, vá em frente e dê-me e Lee um segundo O que você acha? Que você destruiu seu cu? Você matou Larry? Você matou Larry F*** você, cara Você está vivo por causa de mim Por que você não tinha minha volta? Eu salvou sua espécie, Key Não, eu salvou eles Por garantir que Larry não matou a gente Eu não consegui fazer isso, Ken Bem, talvez nós devemos ficar Outro caminho por um tempo Por um tempo Vamos, Clementine Estou perto Lee, você tem que matar esses homens? Eu não deveria ter feito isso Eu não deveria ter feito isso, mas desculpe por ter visto isso Desculpe que você teve que ver isso, mas eu só fiz isso para nos proteger Porque eles tentaram nos matar? Sim Ok, ei, pai O que é aquele suco? Parece que um carro Olá, não atire, estamos para ajudar Olá, não atire, estamos para ajudar Vamos ver o que está pegando aqui Vamos ver o que está pegando aqui Não atire, estamos aqui para ajudar O que está pegando aqui? O que está pegando aqui? Oh, caramba Baby, você tem que ver isso É um monte de comida e suprimentos aqui Essa comida pode salvar todos nós Não todos nós Não todos nós Essa coisa não é nosso Dad, quem é o carro? Não se preocupe com isso, Duck É nosso agora É abandonado, Duckie, não se preocupe O que é que não é? O que é que não é abandonado? O que é que é alguém? Precisamos levar isso Precisamos levar isso Dar o que a gente precisa, porra Nós temos que levar isso, Clementine Precisamos sobre sobrevivência Desculpe, caramba, mas não é sobre o certo e o errado anymore É sobre sobre sobrevivência Tem jeito, vai. Fazer o que, Fih? Suplementos? Vou pegar. Mais comida aqui. Tem uma caixa de comida aqui. Vou levar. Esse vestido parece ser de tamanho do seu tamanho. Por que não se acima com isso? Pode ficar frio. Não é minha. Nós não somos como os bandidos, garoto. Não perdemos ninguém para conseguir isso. Entende? Acho que sim. Aqui, Clem. Onde está o seu aparelho? É onde vai? É onde estávamos escorrer. Amém. Não se preocupe, menina. Vandes tem o seu olho naquela garrafa. Então, essa era a mãe dela. E você vai estar segura. Eu prometo. Esse lugar está terminado. É hora de continuar. Não se preocupe. Não é como você ouvir uma palavra que eu disse. É isso tudo que você tem? Eu te disse que essa cidade está atrapada. Você tem alguma ideia do que temos que fazer para conseguir tudo isso? Nós precisamos sair. O Duck estava perguntando sobre a farma ontem. Não há muitas faces. Estão começando a entrar. Estão começando a sair de tudo isso. A Lili não está fazendo tão bom, hein? Você matou o seu pai. Eu fiz o que eu tinha para e você sabia. Talvez as pessoas lá fora tem as coisas alinhadas lá. É melhor que nós, pelo menos. Eu acho que as pessoas vão ter toda essa coisa para descobrir. Eu acho que as pessoas vão ter toda essa coisa para descobrir tudo isso. Estão amados quando eles estão assustados? Às vezes, sim, eles fazem. Você está tão cheia de mal. Eu sou a pessoa que mantém esse grupo indo. Nós podemos cortar tudo isso, ok? Nós podemos cortar isso. A treta continua. A treta continua. Nós não podemos deixar uma pessoa assustar isso para todo mundo. Vamos ver. Em todas as escolhas que eu fiz, foi igual a maioria. Então tá. Marios, então ficamos por aqui mais um episódio do Walking Dead. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio provavelmente vai ser outro capítulo. Então espero que vocês estejam gostando da série. Conto com o like de vocês. Comentem se vocês estão gostando. E estou com vocês até a próxima. Demorou? Fui. E a só para vocês vão se arrumar. E aí.